Ela se chama dublê de cor Olhando as fotos do passado Vogue um grande no meu corpo Esse estranho que eu vejo inventado Talvez até eu já me conheci Me almoço de um novo passado Estou a me solva de você Pra reunir Seja só um novo novo Estou a me solva de você A me solva de você Pra reunir Seja só um novo 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 Estou a me solva de você É a me solva de você A me solva de você E 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 a me solva de você Desculpa as palavras que eu desci E a me solva de você Eu não conheço Quero que ele faça a festa De uma grande vergonha Música 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 Música